— Oi, tudo bem? — Oi, Francine! Boa noite! — Boa noite, tudo bem? — Tudo bem, sim. E você, como está? — Estou bem. Melhor agora, né? — Eita, que coisa boa! Eu também tô melhor agora com essa sua ilustre presença aqui na minha live. — Você sabe que eu sou sua fã, não é verdade? — Eu também sou fã, hein? Muito obrigada! — De nada, e obrigada também! — Eita, olha que coisa boa, Francine! Tem muita gente entrando aqui na nossa live, viu? — Dezenove pessoas já! Obrigada aí a todo mundo que tá entrando! Um abraço! — Bom, e vamos já começar, né? Já temos 21 pessoas, então já tá no ponto aí pra gente começar? Mandar um alô aqui, bem ligeirinho, muito especial, pra Bruninha Carlos, Alessandra Dranazda, Maju, Alessandro Eric, Isiri Raquel, Gabizinha, Uzi Basiquinha, Aurilene Pessoa Romão. — É, umas pessoas aqui com um nome bem diferente, seguidor de artista, Vergenunes, Naldinho, Poetisa Caliani e todo mundo que tá entrando aí na nossa live. — Graças a Deus, é muita gente, e a gente não pode tá aceitando o nome de todo mundo porque o tempo é curto, não é verdade? — Mas vamos embora! E, né, queria dar primeiramente boa noite a todo mundo que está entrando aqui na live. Boa noite a você também, Francine! — Bom, hoje tá aqui a live com essa poetisa sanfoneira aí de tudo um pouco, Francine. — Então, um abraço aí pra todo mundo que tá entrando. E já vamos começar com muita música, não é verdade, Francine? — Bom, a gente fez a votação no meu Instagram pra saber qual era a música que o pessoal queria que você cantasse. E a música mais votada foi a música Sala de Reboco, do poeta, compositor e um monte de coisa, Luiz Gonzaga. Então, vamos embora de Sala de Reboco? Bora! E todo o tempo. E todo o tempo. E todo o tempo. E aí um abraço para todo mundo que está entrando aqui já 25 pessoas na nossa live. Um cheiro aí a todo mundo que está entrando. Bom, e parabéns para assinar essa música show e cantada por você ainda fica mais linda. Então vamos embora de muita poesia, não é verdade? Eu vou declamar uma poesia que fala sobre as mulheres, já que estamos aqui duas representantes femininas da cultura. Duas mulheres incríveis. Então estamos representando aqui a cultura feminina. Então eu vou declamar uma poesia falando sobre a mulher. Então vamos embora? Na cozinha ou na varanda, no júri ou na presidência, nos caminhos das ciências, no filme ou na propaganda, no candomblé, na urbana, na balada que quiser. Na rota que lhe aprovê, na marinha ou na igreja ou qualquer lugar que seja. É lugar de uma mulher. Sou mulher, sou poetisa, nordestina e otimista. Sendo mulher, trago força na poesia, a conquista, meu nordeste, meu trajeto. É feliz, pois eu decreto a mim mesma todo dia que a faca do mundo fere. E para que eu me recupere, o remédio é poesia. Da poetisa Isabel Nascimento. Bom, Francine, e eu vou começar agora a fazer algumas perguntinhas aqui para você. Para o pessoal, né, lhe conhecer melhor, todo mundo que está entrando aí na live. E desde já, eu já queria pedir a todo mundo que está assistindo, para quem quiser, quem puder, mandar alguma pergunta aí no chat, aqui para a Francine ou até mesmo para mim. Então, vão mandando aí perguntas que, se Francine souber, ela irá respondendo. E, bom, a primeira pergunta é como você iniciou na música, se alguém lhe incentivou. Conta aí como você se descobriu na música. Certo. Primeiramente, assim, dos meus sete anos, eu comecei com a poesia. Eu não sabia muitos, não conheciam, né, o Cordel do Nordeste aqui, o Cordel. Então, eu ia mais para Carlos do Monte de Andrade, eu ia mais para Carlos do Rio de Abril. Então, mais ou menos depois de uns tempos, eu conheci Patativa da Saré, ganhei um livro do Sesc. Então, eu meio que aprendi a ler com ele e declamei Cabra da Peste. E, logo em seguida, que veio a música, os meus 8 anos de idade, onde eu comecei tocando os meus instrumentos, que eu tive aqui em casa. Porque, desde pequenininha, mais de sete anos, eu já tinha o desejo de tocar safona. Mas, como eu não tinha dinheiro, eu ia tocando o violão, que era do meu irmão, e o teclado, que era da minha irmã. Mas, eles não tinham muito interesse, assim, né, na parte da música. Então, eu aproveitei e aprendi. Ai, que chão! Muito legal a sua história, adorei! E bem interessante o desafio da questão da poesia e foi para a música, né? A questão da leitura, assim. E depois você iniciou na música, muito legal! E, graças a Deus, né, hoje você tem a sua sonfona e arrasa por todos os lugares desse Brasil e desse mundo, não é verdade? E, bom, eu queria perguntar outra coisa aqui para vocês. Quem são as suas maiores inspirações na música? E quem são aquelas pessoas que você mais se inspira? As inspirações e as pessoas que eu mais me inspiro também é a Liz Gonzaga, Domindinhos, Lucie Alves também, Chambinho da Cordeão, Raldones. Gosto também, muitos desses também artistas da MPB. E eu gosto muito mesmo do forró. Ah, show de bola! Artistas aí que você falou que são excelentes e que eu também gosto muito. São pessoas que arrasam demais. Bom, eu queria saber um pouco mais sobre o seu projeto que você tem aí na sua cidade com os deficientes visuais, que, primeiramente, eu já queria lhe parabenizar, pois eu acho esse projeto muito lindo e acho muito legal essa sua iniciativa. Eu já era encantada e já era sua fã. E quando eu soube desse projeto, eu fiquei mais encantada ainda com você. Então, fale um pouco aí sobre esse projeto para o pessoal saber mais desse projeto que é excelente. Então, eu participo de vários outros projetos sociais. Crianças com cidadão e autismo, idosos também. Eu participo de um projeto social que é a Associação dos Cegos em Ação. Não fica aqui na minha cidade, fica na cidade aqui do lado, na Moitinga. E antes da pandemia, eu ensinava um pouco para eles. No final de semana, a gente tocava, a gente se divertia, cantava, a gente dançava também. Então, a gente passava tarde se divertindo, tocando, fazendo várias coisas legais. Aí, como está no momento da pandemia, não estou podendo ir, mas quando, em breve, eu vou ir lá ver as coisas. E eu participo de vários outros projetos sociais, além desses que a Associação dos Cegos em Ação. Ah, pois eu aproveito e já conte aí um pedaço, um pouco desses outros projetos que você participa. Certo. Projeto de idosos, eu sempre vou lá, onde vários idosos se reúnem e eu meio que toco para eles. Eu declamo, a gente faz várias outras coisas, a gente brinca, a gente faz alguns sorteios. E a gente também, nas crianças com síndrome de Down, também a gente reza, também, porque os idosos gostam muito, né? Vamos lá, agradecer a Deus. E eu também passivo, que é as crianças com síndrome de Down e autismo, onde eu vou ir lá em outubro. E eu vou ensinar as crianças com síndrome de Down e autismo, cordel. Eu vou ensinar a música também. Que legal, Francine. E você é demais e muito legal por você participar desses projetos. Muito legal mesmo. Eu sei que todo mundo que está assistindo está encantado com você pela sua música, principalmente, e também por essas suas atitudes, que são muito lindas. Bom, Francine, e na questão do projeto, né? Que é com as pessoas que têm deficiência visual, você ensinava para mais ou menos quantas pessoas? Era mais ou menos 40 deficiências visuais. Vixe, então era muito. Sim, mas a gente dividia. Assim, era na semana e umas 15 pessoas. Porque o lugar era muito apertado, assim. Era só uma salinha. E se a gente saísse fora, ou chovia, ou criava mosquito no meio do lugar. Então, porque era no meio do mato. Então, a gente entrava dentro de casa e ficava mais ou menos umas 15 pessoas. Então, é 40 pessoas do projeto todo. Mas as outras pessoas, tinham pessoas que eram, tipo, que ficavam em casa, eram sedentárias, não queriam ir para esses projetos. E tinha as outras pessoas que participavam. Iam lá para o projeto, iam de outras cidades e vinham para o projeto. Sei, show de bola. Muito legal. E, minha gente, vão colocando aí nos comentários perguntas, né? Mais perguntas para eu me fazer aqui para a Francine. Já saiu algum aí, Dedé? Foi para mim? Aqui, pergunta de Icaro Viana para mim. Quais são suas maiores inspirações... Para nós duas, Francine. Para nós duas. É, pensar primeiro para você. Quais são suas maiores inspirações, tanto na poesia como na música? Você já falou da música, né? Mas fala aqui. Quais são suas maiores inspirações na poesia? É patativa. Eu gosto muito de Braulio Bessa, de Isabel Nascimento. Gosto muito também de Oxnol do Ribeiré, das pessoas daqui de Fortaleza. Oxnol. Gosto também dos poetas mirins, como você. Os poetas mirins daí de Ribeiro do Norte. As pessoas me ajudam muito. Muito obrigada, hein? Adorei. Bom, e minhas maiores inspirações, né? Eu tenho muitas, muitas. São tanta gente que tem nessa cultura, tanto na música como na poesia, principalmente. E eu me admiro em muita gente. São diversas inspirações. Mas as minhas maiores são o poeta e grande mestre da poesia Antônio Francisco, né? Que é uma pessoa excelente. Eu me inspiro demais. Braulio Bessa também foi um dos poetas primeiros, assim que eu... Por ele, assim que eu comecei a declamar, porque eu vi ele. A questão, né? Dos meus colegas, dos meus irmãos. Os poetas mirins. E você, né? Porque eu me inspiro muito também em você. Isabel Nascimento. E minha gente, que deu-me dantas, que é o meu tio de coração. Eu me inspiro demais. O meu pai, que é poeta também. Vixe Maria, se a pessoa for citar tudinha aqui nessa live, a pessoa passa a noite todinha. E tem também meu padrinho Wagner, né? Que tá assistindo aqui a live, que eu me inspiro muito. E o meu outro padre é Evanilson. E é gente demais que eu me inspiro. São tantas pessoas talentosas e que eu me inspiro muito. Chico de Assis também, lá de Campina Grande. E são muitas, muitas mesmo. Muitos poetas e muitos... Pois posso também. Sim, e eu já vou pedindo aí também pra vocês irem colocando nos comentários, né? Aí, uma música que vocês querem que Francine toque no final da live. Porque se ela souber, aí ela vai encerrar com outra música que vocês quiserem. E só lembrando, vão deixando aí perguntas para Francine. E bom, vamos embora com muita música, Francine. Toca aí uma música pra alegrar esse povo. Não abro mão leve das paixas que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar com o meu que tal Do teu cavalo peito, o cabelo é o peito Que só parando nossas roupas no pará Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no teu dedo E eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de comigo Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais O alô pra todo mundo que tá assistindo essa live Gérida, que coisa de artista Eita, que coisa linda Show de bola Essa música é muito boa E você arrasa demais Show de bola, Francine Parabéns E tem mais Tá aí, Francine Que o pessoal tá comentando aí Por enquanto não tem nenhuma pergunta Então Vamos mandar aqui alguns alôs Pro pessoal que está nos assistindo Aqui é muita gente comentando E muita gente aqui na nossa live Mandar um alô Pra Madrinha Ana Kelly Um beijo Pra Michelle Sadriano Um abraço Marquinho Silva Cordelico São Benedito Ordinária São Benedito Chega Francisca Souza Um abraço Pereia Milton Um abraço Cordelírico Minha tia Leite Que tá assistindo Um abraço aí pra vocês Fatinha Que tá assistindo aqui Minha amiga Um abraço Fatinha Adam Matos Escritor Abraço Tererê Música Música Produções Aldeci Romaldi Eu acho que é assim que fala É Vamos Alô para Acaratu Eu a você Márcio Marcos Lindo Lê de Mossora Da TCM Eita o pessoal da TCM Assistindo aí Ingrid Yasmin Danta Régio É Fatinha Uber Manda aí Uma alô para Acaratu Barbosa Um abraço A todo mundo Que tá assistindo Também para Perei Hamilton Eita Pra Padrinha Vanil Que tá assistindo Aqui também Vamos ver Bruninha Carlos Abraço Leite De Cabo Cedo Pronto Francine E agora Eu vou Maria Marcos Tá pedindo Entrando Você dá um alô Para Tacaratu Tacaratu Um alô Eita Lúcia De Medeiros Silva Arruda Um abraço Super Larinha É muita Gente Comentando aí Na nossa Live E bom Agora Eu vou Declamar Poesia Receita Da Boa Mulher Novamente Da Poetice Zaba Nascimento Porque Eu sou Fã Demais Então Vamos Peço A quem For solteiro Leia Meu poema Se quiser Ele relata A verdade Sobre toda A qualidade Que deve ter A mulher Tudo Que o homem Disser Até mesmo Que quiser Nunca deve Estar errado Chamá-lo De meu querido Obedecer ao marido Ser fiel Namorado Não Não deixá-lo Chateado Ou esperando Sentado Vendo você Se arrumar Agradá-lo O tempo Inteiro Até emprestar Dinheiro Quando ele Precisar Nunca deve Reclamar Se ele Não a agrada Só comenta Em seu diário Goste dos amigos Dele Só saia Se for Com ele Só fale O necessário Não pergunte O seu salário Não mexa No seu armário E nem peça Pra dirigir Se estiver Arrumada Não faça A cara Amarrada Se ele Não quiser Sair Se ele Gosta De curtir Beber E se divertir Seja muito Paciente Se ele Numa balada Arranja Outra amada Não reclame Nem comente Sempre esteja Sorridente Se ganhar Algum presente Que você Não se agradou Diga que é Belíssimo Deve ter Esse carisma Que você Adorou Nunca Diga Que chorou Se ele Amagoou Ou se algo Deu errado Não lhe peça Aliança E nem lhe faça Cobrança Por celular Desligado Não irrite O coitado Não faça Aborrecer Não lhe ponha Nenhum freio Se depois De um mês E meio Ele não lhe Aparecer Se estiar Ou se chover E ele não Vinha lhe ver Por desculpa Esfarrapada Ah Seja uma mulher Bacana E depois Dessa semana Finge aqui Não houve nada Se você Já for casada Aí a coisa É mais complicada O trabalho É dobrado Mas não faça Discussão Que quem sempre Tem razão É o seu A esposa Um lenço Perfumado Sai todo arrumado Isso não lhe atormenta Deixe cair Deixe cair na ganda Uma noite inteira Que no final Sua vitória Ela respeitando Ela respeitando Ele ou ela Nos mostra A todo momento Ninguém melhor Que ninguém Ninguém vive Sem alguém Ninguém pisa Em sentimento Todo esse Sofrimento De tortura E sentimento Que mulher Nenhuma quer Que se unam Que se somem Homem com mulher Ou homem Mulher com homem Ou mulher Eu direi a quem quiser Pois também sou mulher Com muito orgulho E razão Do que um homem faz A mulher também o faz Até com mais perfeição E no dia da criação Quando Deus Mudou Adão No barro No chão molhado Um segredo Para nós dois Deus fez A mulher depois Para fazer Mais caprichado Obrigada Todo mundo Que está comentando E está gostando Show Um abraço Para todo mundo Francine Então está perguntando Aí Aqui nos comentários De onde a gente é Fale aí A sua cidade Para o pessoal saber Eu sou de Biapina É o interior de Ceará Que fica na Serra De Biapabra E eu sou de Carnauba dos Dantas Que é o interior Do Rio Grande do Norte E é uma cidadezinha Aqui Que eu amo muito É uma cidade Muito aconchegante Bom E eu queria pedir Aí pra você Já que estamos Nesse rumo de poesia Queria pedir Pra você declamar Uma poesia Aí pra o pessoal Escutar Ok A sua vida A sua vida contemplará Tem um futuro melhor O seu sonho Ar doce Ar doceava do Norte Que lá na Bica Banhou-se Banhou-se a Índia Quero mandar Guiana 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 Estela M.M.F.N. Josi Josi 1422 Vamos ver aqui Aurilene Pessoa Romão Léo Bemelo Vitória Cunha Aurilene Pessoa Mão Vamos ver aqui Mais quem Maurício Homem Regina Liv Liv Prince Um alô pra você Liv Prince Liv Prince É a minha prima Abraço Livinha Mandar alô Aqui pra Val Martins E um alô Também Pra Selma E Pequena Que estão assistindo Aqui a live Pra Eus Lu Luene Que eu acho que é assim que fala Irmã de Assis Gaida Fernandes É Vamos ver aqui Mais quem Que ainda não dê alô Franci Gomes Nislane Vanessa Gaida Fernandes É Emily Minha amiga Que está assistindo também Minha mãe Vera Um abraço aí pessoal Infelizmente Como eu já falei né Não tem como A gente citar o nome De todo mundo Porque é muita gente Mas Um abraço em geral Pra todos que estão assistindo Bom E Francine Eu vou aproveitar aqui Pra dar um aviso Aqui na live E depois Aqui tem pergunta Pra você Que o pessoal colocou Bom Vou falar aqui Das próximas lives Que acontecerão Na próxima semana Bom Próxima segunda-feira Haverá uma live Com meu amigo Val Marques Da TV Web Rádio Pilar Do Estado De Alagoas No Instagram De Val Marques E Terça-feira No Mamulengo Sem Fronteiras E terça-feira No Mamulengo Sem Fronteiras Então Todo mundo Que está assistindo Assista Essas lives Que também Vai ser muito legal Segunda Vai ser Dezenove horas E terça Dezessete E vamos Embora Aquele Pergunta Que o pessoal Está fazendo Perem Amilton Está perguntando Francine Você já Vocês Pra nós duas Vocês já Se apresentaram Com medo Ou receio De se apresentar Em público Já deu Aquele famoso Friozinho Na barriga Assim Nunca passou Pra minha cabeça Dar o nervosismo Porque Desde pequena Eu comecei A fazer isso Então Assim Deu o costume De subir no palco E se apresentar Assim Deu o nervosismo E mostrar O que a gente tem Assim De sobra Que é o nosso talento Verdade Assim Eu também Quando eu comecei Quando eu ia subir No palco Principalmente Quando era Um palco grande Me dava Aquele friozinho Na barriga E até hoje Tem vezes que dá Mas Hoje em dia É falar que nem você De vida Ao costume Então Praticamente Não dá Às vezes Assim A gente fica Muito tranquila Porque já está Acostumada Mas tem horas Que dá Aquele friozinho Na barriga Assim É Esse friozinho Estava falando Aqui É verdade Esse friozinho Na barriga Tem que existir Porque às vezes É o que motiva A pessoa Né? Sim Estão perguntando Estão perguntando Viviane Está perguntando Quantos instrumentos Você toca Francine Porque são muitos Assim No total Pelo que eu sei Eu toco Onze instrumentos Ação Violão Violão O teclado Culelê Eu estou aprendendo Piano Também Violino Estou Eu toco Saxoprano Também Eu toco Culelê Eu toco Estou aprendendo Usar bumba Eu toco Flauta Doce E eu toco Pífano Menina Essa menina É show Também Bandeira Toca tudo Que é instrumento Francine Você arrasa Demais Eita Viviane Está abertando Novamente Aqui Qual instrumento Você mais gosta De tocar Que eu acho Que eu sei Qual é O instrumento Que é assim Que eu mais gosto De tocar Mesmo É a safona Já imaginava Porque Ela abriu as portas Para mim E tipo É um instrumento Que representa Bem a nossa identidade Bem a nossa cultura E que a gente Tem que levar Para todos os Para todos os Quatro cantos Do mundo Com certeza Show de bola Bom E Pere Milto Está novamente Fazendo Outra pergunta A Milto Está perguntando Francine e Clara Vocês têm Alguma obra Autoral Sobre o empoderamento Da mulher Você tem Alguma poesia Essas coisas Falando Sobre a mulher Assim Não Eu não Declamo Muito E eu ainda Não escrevi Sobre o empoderamento Da mulher É um assunto Bastante polêmico Também Assim Na Atualmente Também O Único cordel Assim De Poderamento Da mulher Foi o que você Declamou Que é A receita Da boa mulher Nascimento É um dos poemas Que eu mais gosto Porque Falou sobre Todas as qualidades Mulher Que a mulher Deve ter E depois Falou Tudo o que ela Faz E às vezes Não é valorizado É verdade Teve Aconteceu Uma coisa Comigo Que eu fui Declamar Esse poema Lá em Nova Foi em Que eu fui Declamar Que o prefeito Em Cruzeta Eu fui Declamar Essa poesia Em Cruzeta Então O pessoal O prefeito Eu comecei O prefeito Era achando Bom demais Dizendo Olha Presta atenção Na poesia E quando chega No final Ele desconstrói Tudo Que falou Então o prefeito Disse Ela deu corda Deu corda A nós E depois Meteu Uma voadora A gente Achou Interessante Demais A gente Que ele Falou Bom Então Eu assim Falando Sobre Essa questão Eu não Tenho Poesia Escrita Sobre Essa questão Do empoderamento E falando Sobre a mulher Inclusive É uma questão Que eu vou Escrever Estou já pensando E se Deus quiser Eu pretendo O meu próximo cordel Ser falando Sobre essa questão Porque eu acho Porque eu acho muito legal Mas eu não tenho Assim Que eu escrevi Mesmo Eu declamo De outras pessoas Que diversas Eu declamo Muito de Isabel Nascimento Porque ela tem Muitas coisas Legais Sobre essa questão E eu Escrita Mesmo Eu não tenho Mas eu Do mesmo jeito Que você Eu declamo Deixa eu olhar Se tem mais Perguntas Aqui no chat Sim E eu queria Falar aqui De uma questão É porque No meu galope A beira-mar Também tem A última estrofe Que é falando Sobre essa questão Só que não fui Eu que escrevi Eu declamo Como a minha apresentação Mas foi o poeta Jadson Lima Que escreveu E ela é muito legal Que eu vou aproveitar E declamar Aqui pra vocês Já já Eu declamo Vamos olhar aqui Meninas Ah Uma pessoa Que falou Sobre essa questão Que eu já ia Perguntar Aqui pra você Bom Tanto eu Como você A gente participou Daquela questão De postar A plaquinha Sobre a hashtag Do Cordel Sem Machismo E o que é Que você acha Sobre essa questão Pracil Pra mim É uma boa iniciativa Pois Assim Isabel Sofreu Assim O machismo Então Eu acho que Era uma boa iniciativa Era uma defesa Era uma defesa Muito grande Várias cordelistas Se juntaram Se reuniram E mostraram O poder que a mulher tem Porque desde antes A mulher antes Era muito desvalorizada Não podia Não podia fazer isso Só podia limpar a casa E veio uma pessoa Uma mulher E mostrou Que a gente É capaz De fazer alguma coisa Marinês Diziam Que ela não tinha Fôlego pra cantar E ela mostrou Que ela tinha Fôlego pra cantar Então A mulher Teve muita história Antes E ainda Está tendo Muita história Hoje Verdade Com certeza E você Falou Praticamente A mesma coisa Que eu ia falar Essa questão Que tanto eu Como o Francine E várias outras mulheres Participaram Dessa hashtag Dessa movimentação Que é muito legal E eu achei Esse movimento Muito legal Pois o cordel No machismo Ele existe sim Às vezes é escondido E às vezes Não tem tanto Mas esse cordel No machismo Existe O machismo No cordel Quer dizer Aí ele existe Tanto na escrita Como nos eventos E em tudo Não é verdade? E eu achei Muito legal Esse movimento Das mulheres E isso Gerou Todo um movimento Muito legal E essa questão Sobre o machismo No cordel Acho que agora Está bem melhor Porque isso Já vem de vários tempos De mulheres lutando Para essa questão Do machismo Em toda a sociedade Em si Então se Deus quiser A gente vai conseguir Mudar tudo isso E vamos mostrar O que é a verdade Que do mesmo jeito Que os homens São capazes As mulheres Também são E temos todos Os mesmos direitos Que tem homens Apoiando É E temos Inclusive Não temos Só mulheres Temos homens Apoiando Também Esse projeto Essa movimentação Que eu acho Muito legal Também Vamos ver se tem Mais perguntas Aqui Minha Alívia Está perguntando De onde Você é E você Já falou Fala aí Fala aí Novamente Para quem Chegou Agora Eu sou De Biapina Que fica no interior Será Na Serda De Biapina Show de bola Estamos perguntando Aqui Léo Bemelo Quando vem Para Mossoró Bom Mossoró É uma cidade Que eu gosto Muito E que Eu já me apresentei Na verdade Em Mossoró Mesmo Eu só me apresentei Duas vezes Mas eu me apresentei Mais em Apodi Apodi E mais Se Deus quiser Quando tudo Passar A gente vai Ter o evento Lá em Mossoró E logo Logo Eu estarei lá É Estou perguntando Aqui também Quando eu irei Para a TCM De Mossoró Se Deus quiser Quando tudo Passar E vai ser Logo Logo Eu irei Estar Participando Aí Tanto Em eventos Como na TCM Bom É Estou perguntando Aqui também Imperial Milton É Francine Qual o tema Em poesia Que você Gosta mais De abordar De falar Então Eu gosto muito De abordar Cordéis Sobre O Nordeste Onde fala As riquezas Onde fala Todos Toda a história Aqui do Nordeste Também gosto De declamar Alguns Cordéis Sobre Os lugares Também Contar sobre Todas as Belezas Dos lugares Gosto também De declamar Coisas Do empoderamento Feminino Ainda não gravei Mas breve Virei gravar Graças a Deus É E também Declamo Eu leio muito Assim Cordel Esses Cordelzinhos Aqui Que eu ganho Que você Também tem Que fala Sobre tudo Fala sobre Lampião Fala sobre Os Gonzaga A voz Daza Branca Ah E eu assim Eu gosto muito De ir nas minhas Poesias Muitas questões Mas eu também Gosto muito Dessa questão Feminina Dessa questão Sobre A mulher Eu gosto Muito também De falar Sobre o meu Sertão Poesias Que levam Uma mensagem Para as pessoas E várias outras Bom Em Francine O nosso tempo É curto E já Já se encerra Então eu queria Perguntar Aqui vão Ter só mais Duas perguntas Então eu queria Lhe perguntar Que você falasse Sobre a sua Participação No programa Da Eliana Que você Foi lá E eu queria Falar como foi Você estar No SBT E participar Do programa Da Eliana Conta aí Para a gente É assim Quando eu Cheguei lá Assim Mesmo Logo na hora Assim Onde eu estava Entrando No meu programa Eu já estava Tipo Chorando De emoção Porque sempre Foi o meu desejo Desde pequenininha Eu sempre assistia isso Sete anos Oito anos De idade Eu sempre assistia O programa Da Eliana E eu ficava Tipo Encantada Tipo Olha essa criança Aqui no programa Da Eliana De eu quero ir Então Esse sempre foi O meu desejo E eu não segurei a emoção E comecei a chorar Porque só de estar lá Já foi Assim Para mim O que eu sou realizado Mesmo estando na pandemia Ninguém podendo Se abraçar Ninguém podendo Quase nem se comunicar Podendo Sair para fora Mas Só de realizar O meu desejo Foi Uma das maiores conquistas Que eu já tinha Com certeza Eu assisti A sua participação E foi muito legal E eu imagino Como deve ter sido Legal A sensação Para você E a última pergunta Aqui Obrigada A todo mundo Que está Mandando as perguntas Mas infelizmente O tempo do Instagram É só uma hora Então já já Se encerra E agora Nós iremos fazer A última pergunta E se Deus quiser Outras lives Virão Né Francine Nós iremos fazer Outras lives E vamos tirar Essas outras dúvidas Das pessoas Bom Tem muita gente Perguntando aqui Quantos anos A gente tem Você tem quantos anos Francine? Atualmente Eu tenho 12 anos E eu tenho 13 Francine É um ano mais nova Que eu Pouquinho tempo De diferença Bom E eu queria agradecer Também aí A todo mundo Que está comentando Que colocou As perguntas Que está dando Parabéns Obrigada Aí gente Um abraço Para todos vocês E queria mandar Um alô Muito especial Para a Isabel Nascimento Que está assistindo A nossa live E como o tempo É curto Felizmente não tem como A gente está falando O nome de todo mundo Né? Então um abraço Aí em geral Para todo mundo Que está assistindo Está comentando Que ficou até agora E bom Eu queria pedir Para você Tocar uma música Aí para a gente Para você Ser a penúltima De se despedir Certo Um alô Para a agropecuária Só o morente Ah não Mas eu me lembro Do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Não querendo sentir O seu cheiro É daquele jeito Que ela tem Sempre estou comigo Feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse perco Tudo bem Esse que o sujeito Não pode aguentar E esse aperto O meu desejo E eu não vejo A hora de poder falar Por isso Eu vou na casa Da Lanhã Falando meu amor Pra ela vai Tá me esperando Mais de uma lanhã Você se for Me segurar Foi um muito prazer Clarar Participar Na sua live Espero muitas vezes Nos encontrar Eita parabéns Obrigada Show de bola Arrasou O pessoal Tá tudo comentando E lhe dando Parabéns aí Bom E agora Antes de eu declamar Minha última poesia Eu queria mandar Uns valores Muito especiais Aqui Pra Alessandra Dantas Minha amiga Que está assistindo Pra minha amiga Que é poetisa Também Thaísa Que está assistindo A nossa live Um cheiro bem grande Thaísa Um cheiro também Pra Andressa Andressa Nascimento E Liane Todo o pessoal De Santa Cruz E também Um alô Muito especial Pra minha amiga Alex Que pediu aqui Um alô Que ele está assistindo Alô Alex E um alô Também pra todas As pessoas Que estão assistindo Pra todos os poetas Do Rio Grande do Norte De todo esse mundo E um também Pra todos os poetas Mirins E o pessoal Que faz parte E mandar um alô Muito especial Pra todos vocês Brun E agora Mandar um alô Pra todo mundo Que está assistindo Um abraço E agora Eu vou encerrar Com a poesia Não custa nada Ser bom Do poeta Antônio Francisco Agora vamos embora Certo dia Eu fiquei Branca, amarelo E vermelho Sem me tanto Que trinquei A bolacha Do joelho Quando encostei Meu rosto No rosto Do meu espelho Cada ruga Do meu rosto Era uma rua Comfrida E cada um Dos buracos Que tinha Na avenida Simbolizava Um pecado Que eu tinha feito Na vida Logo Eu que achava Que tinha Minha alma Uma maneira Mergulhei De corpo E a alma Nas águas Da tremedeira Observando A imensa Extensão Da buraqueira Eu tremia Tanto que Não conseguia Afastar O rosto Do meu espelho E nem tampouco Tirar A metade Do meu pé Do pé Daquele lugar O mais incrível Era que Meu rosto Tremia Em resposta Pelo que A minha alma Sentia Mas só No meu natural No espelho Ele sorria Eu já nem Imaginava O que ia acontecer Quando meu rosto No vidro Deixou de rir Pra dizer Você pode Ser melhor Só basta Você querer Fiz das tripas Coração E perguntei De repente Meu rosto Me diga Como eu posso Ser diferente Me diga Que eu prometo Ser melhor Daqui pra frente E novamente A imagem Deixou de rir Pra dizer Nunca Deixe O rato Torto Da inveja Lhe roer E nem Quebre a ponta Do dente Na boca Que lhe morder Não gaste A sua coragem Nem a sua Força em vão E nem Tire da cabeça Essa sublime lição Força tem Quem se abaixa Pra levantar Seu irmão Esconda A sua verdade E o seu Pincel de vândalo A vontade De dizer Por trás Da casca Do sândalo Pois onde Espera a mentira A verdade É um escândalo Se você Quer consertar O mundo Que você vê Cambaleando Perdido Na lama Desse porquê Começa ajeitando Ele Começando por você Menina Eu só fazia Tremer Escutar E concordar E o meu rosto No vidro Explicando Sem parar Explicando Explicando Até parar De falar E as vezes Fico pensando Se tudo Foi armação Da minha boa vontade E com a minha Gratidão Atrás Tirar mais doce Do tacho Do coração Se foi armação Ou não Se foi distorção De som Se foi a minha vontade E o meu talento Ou o meu dom O que foi Deixa eu ficar Eu vou tentar Me ajeitar Não custa nada Se é bom Do poeta Antônio Francisco Obrigada A todo mundo Que está comentando Um cheiro Bem grande Para todos vocês E obrigada Pelo carinho Do cantor Luiz Gonzaga Então Quando olhei A tarde A foqueira De São João Eu perguntei Adeus do céu Adeus do céu Porque Tão manhã De ação Deus vai ter com fé Deus do céu Ai Porque Tão manhã De ação Que braseiro Que braseiro Que braseiro Que fortale Nem o pé De plantação Por falta d'água Vem de meu gado 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 Eita que coisa linda Parabéns Francine Que coisa linda Arrasa demais E essa música é muito bonita Então aí pra o pessoal Que pediu Francine Acabou de tocar Asa branca E bom Como nosso tempo Já está se encerrando Francine Eu queria pedir Pra você Dar os seus Agradecimentos finais Falar sobre As suas próximas lives Que você fará Então dê aí Seus agradecimentos finais Mande alô aí Se você tiver pra alguém Então fale aí Amiga Eu quero agradecer A todos que assistiram A sua live Quero agradecer também Primeiramente A você Poetisa Clara Bezerra Uma grande amiga Também Que fez esse grande convite Quero agradecer muito Quero agradecer também Ao seu irmão Que ajudou Né Ao convite da live Quero agradecer também Ao seu pai O último cargado Cirilo E quero agradecer A todos vocês Que assistiram A sua live E amanhã Não Domingo Eu acho Vai ter uma live E eu espero Todos vocês Pronto Eu vou dizer pra vocês Que vai a live Que vai ser Porque eu não tô lembrando não Tá certo É muita live E a pessoa realmente Esquece Tem hora Então pode contar Que eu vou assistir Sua live Viu? E bom Eu queria agradecer Primeiramente a você Por ter aceitado O pedido De participar da live Saiba que Eu adorei A sua participação Na minha live Foi show de bola Foi muito legal Muito obrigada Queria agradecer A todo mundo Que assistiu Que ainda tá assistindo Que comentou Que compartilhou Muito obrigada A gente A todo mundo De coração E eu só tenho A agradecer A todo mundo Ao meu irmão E ao meu pai Por terem Organizado Nessa live E agradecer A todo mundo Por ter assistido A você A todo mundo Aí pelo apoio E um alô Muito especial Pra todo mundo Que está assistindo O tempo está Encerrando Então eu não vou Estar falando Aqueles nomes Mas um alô E um abraço Muito especial Pra todo mundo Que está assistindo E muito obrigada A todo mundo E bom Pra encerrar Eu vou declamar Agora a última Estrofe Do meu galope A beira-mar Pra todos vocês No mundo Machista Eu vou me edificando Mostra da coragem De uma menina Com garra Com força Mulher nordestina E muitas barreiras Já venho quebrando No palco poético Estou me destacando Qual você é menina Do meu versejar Pra que todo homem Possa respeitar Quebrando o tabu Impondo o respeito E dizendo a mundo Nós temos direito No jazgalope Na beira do mar Eu quero agradecer A Francine A todo mundo Que está assistindo Desculpa Se eu não dei Algum alô Alguma coisa Pra vocês Porque É muita gente Então tem horas Que não dá Mas um abraço Muito especial Pra todo mundo Que está assistindo E Vamos encerrar Agora Muito obrigada Francine Muito obrigada A todo mundo Um cheiro Bem grande Que Deus abençoe Muito todos vocês E um bom final De semana Tchau Tchau gente Muito obrigada Valeu aí Por tudo Foi show Eu adorei Tchau 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 gente